Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje, como vocês podem ver, pela minha companheira de abertura de programa, a Ana Deldora, nós vamos falar de beleza, de saúde e de bem-estar. E não tem coisa melhor do que começar um programa que fala sobre beleza e saúde falando de beleza, não é, Ana? Claro. Falando de Eldora, melhor ainda. Aí, aí é. Chega lá, eu. Pois é. E hoje, vocês sabem o que nós vamos mostrar? A minha necessaire. A gente promete e fala. Até vou botar os óculos, Ana, pra gente mostrar. Mostra aqui se eu precisar. Claro, porque como é que eu vou enxergar, gente? Essa aqui é a minha frasqueira, Eldora, tá? Eu peguei os produtos que ficam na minha penteadeira, pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que estão todos usados. Pra mostrar os produtos, Eldora, que me ganharam de vez. Bom, aí eu vou botar. Esse aqui, o iluminador. Diva por natureza. Esse iluminador é maravilhoso, porque ele não é muito forte. Ele é bem sutil, então dá pra usar ele durante o dia. Dá pra selar bem. Aí ele é maravilhoso, gente. Champanhe. Iluminador. Daí nós temos este pozinho aqui. Isso aqui é bárbaro pra dar volume no cabelo. Então quando a gente quer fazer aquele penteadinho aqui, ó, um rabo, mais fofinho, com aquela cara de anos 60, a gente usa isso aqui, ó. Tu só bota um pouquinho no cabelo, eu boto aqui atrás, ó, pra dar uma puxadinha, ou às vezes eu puxo o cabelo assim, eu boto esse pozinho aqui, Eldora, que é maravilhoso. É o powder da Ciage. É, powder da Ciage. Bom, aqui nós temos o Primer de Olhos, que é um produto incrível, tá? A Skin Perfection, que é a base, eu uso a Beige Média, tá? Beige Média 13, eu acho. Que é incrível 13. Isso aí, eu tô de óculos, tô enxergando, tá vendo? Não, é que eu decoro a conclusão, né? Eu decoro já, já sei o que é escrito. Bom, deixa eu achar aqui mais coisas. Aqui é o corretivo da Eldora. Skin Perfection. Skin Perfection também, que é maravilhoso. Bom, aqui, ó, como vocês podem ver, tá bem usadinho. Palette de Trio de Blushes. Trio de Blushes também, que é incrível. Skin Perfection também. Eu amo, eu vou te dizer, hoje em dia só uso Eldora e sou encantada com o produto. Olhem aqui, gente. Eu adoro esse quarteto de sombras muito chique. É bárbaro, bárbaro. Porque ainda mais eu que gosto muito, assim, nos tons de nude. Porque batom, pra mim, tem que ser em tons de nude. Daí, aqui, ó, esse aqui. A palette do Eldora Baila Vosieres. Que é também um palette de iluminadores, tá? Que é super útil. E eu acho que dá aquela levantada na maquiagem. E tu pode fazer, tem vários, são quatro tons diferentes. Quer dizer que dá pra criar muita coisa com quatro cores. Eu uso até de sombra. É, só isso. Exatamente. A gente vai inventando, né, Ana? Bom, essa aqui, eu amo de paixão essa palette aqui. Essa palette é a palette diva. Olhem como ela é maravilhosa, gente. Diva, ai, desculpa, gold diva. Ela é maravilhosa. Bom, aqui, vamos ver o que que temos mais. Batom, que é uma coisa que a Carmen começou só com a Eldora e nos tons muito. Eldora me ensinou a usar batom. Vamos pegar os outros, Ana. Aqui, aqui. Esse é o Lave Torri Camursa. E esse é o Brilho. O Brilho. Com partículas... Eles são bárbaros. Bárbaros. E esse aqui é o Soul Nude Chic, batom líquido. Mate também, tá? Ah, e eu esqueci de mostrar o Blur. Blur. Que é incrível, pra passar antes da base. Esse Blur aqui, eu vou te dizer. Eu usava um da L'Oreal. Achei que esse aqui deu de 10 a 0. E eu sou muito sincera. E o Blur é diferente do Primer, né? Cara, para as pessoas saberem. Não dá pra confundir. Primer, gente, é uma coisa. O Blur é outra completamente diferente. Completamente diferente. Ó, volume máximo. Máscara de cílios. Adoro essa máscara de cílios. Aliás, eu tô precisando trazer uma, porque já tá terminando. Os pincéis. Gente, eu tô viciada nesses pincéis da Eudora. Porque eles são maravilhosos. Esse aqui eu achei ele bárbaro, Ana. É, esse pra fazer contorno facial é um show. Ele é incrível. Eu até tenho outros pincéis na minha penteadeira, mas eu não trouxe todos. Esse aqui também é o Fix Vine, que é bárbaro. É um fixador de maquiagem que não tem igual. Mesmo. Eu sei, porque antes eu saía com as minhas maquiagens. Depois que eu fui assaltada e que me levaram as minhas caixas de maquiagem. Quando eu vou fazer gravação, eu não levo mais. Então eu me maquio uma vez de manhã. E eu gravo até de noite. Eu tô com a maquiagem intacta. Esse creminho aqui. De mãos. De mãos. É muito bom. O cheirinho. Eu sou chata pra cheiro. É o Veltic Souris. E esse aqui é muito bom. E por fim, eu trouxe o Lumis pra mostrar pra vocês. Que é um perfume de paixão, Ana. Sabe que eu tenho muitos perfumes. Hoje em dia eu só usei. Porque eu adoro esse perfume. Ele tem também o creme corporal. A loção hidránea. Com o mesmo perfume. Com o mesmo perfume. Então esse aqui, ó, gente. Esses aqui são os produtos. Da carne. E por último, eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui que eu já tava esquecendo. Que é o blindagem de fios da Ciage. Que é um spray, ó. Ele realmente... Ó, pra mostrar que a gente lana. Não, e o legal é que ele é um efeito antifreeze. Tu pode usar ele tanto com o cabelo seco. Quanto se tiver com o cabelo molhado. Antissecador também. Sabe como é que eu uso, gente? Porque eu faço muita chapinha, muita escova. Eu passo antes de dormir. Eu dou uma borrifada. No outro dia o cabelo tá maravilhoso. Ó, peguei outra dica. Você tá churiscando, então? Ah, é o meu caso. Tá ajudando a dica? Agora tu que me deu a dica. Viu? Então, assim, ó. Essa aqui é a minha necessaire. A minha maletinha de maquiagens. Que eu uso diariamente. Quem me conhece sabe que quando eu não gosto de um produto, eu não falo. E esse produto aqui, ó. Eu fico de joelhos pra ele. Porque é maravilhoso. A gente encontra ele com a Ana. A Ana pode ir até você. Pode ir na sua casa. No seu trabalho. Com esses produtos bárbaros. Com um preço muito bom. E com uma tecnologia incrível. Ah, de primeira qualidade, gente. Vamos nos encontrar no final do programa? Ah, vamos. Então tá. Então não sai daí. Porque o programa, ó. Tem muita coisa bacana. Porque tá recém começando. Direto na mesa clínica com o doutor Tadeu Martins. Gente, hoje é impossível nós não falarmos em peeling de novo. Primeiro, porque é só o que as pessoas querem fazer, não é, doutor? E segundo, gente. Porque o que eu tenho encontrado. De telespectadoras aqui na nossa sala de espera. E até em outros lugares que eu vou gravar. Dizendo que fizeram os peelings. Tanto o universal peel quanto o de fenol. E o quanto elas estão maravilhadas. O resultado maravilhoso. Sem tu precisar te submeter a uma cirurgia plástica. Ou alguma coisa mais invasiva, não é, doutor? É verdade. É uma mágica isso, não é? Essa época que eu fiz muito peeling. Nesses meses de maio, junho, julho. E todo mundo encantado com o resultado. Eu tenho bastante pacientes satisfeitos. Os resultados, realmente, o peeling de fenol é aquele peeling que tu pode prometer resultado. Claro. Porque tu sabe que vai ter. Eu sei que vai ter o resultado. Eu sei que nós vamos ter uma grande taxa de rejuvenescimento. E dá para pegar uma pessoa, uma paciente que tenha muitas rugas e dizer para ela. Pelo menos 90% das tuas rugas vão desaparecer da paz. E fora, gente, não é? Fora o que muda a qualidade da pele da gente, não é? Tu fica com outra pele. Histologicamente, isto é, a análise microscópica da pele, é possível uma pele de 60 anos, com características de pele de 60 anos, analisada pelo microscópio, se transformar em uma pele de uma paciente de menos de 20 anos. Não, imaginem, gente, fazer isso sem internação, sem nenhuma intervenção, não é? É, tudo ambulatorial. Tudo ambulatorial e é só o peeling que dura, no máximo 30 minutos, não é, doutor? É, de meia hora a 45 minutos. Sabe, doutor Tadeu, que quando eu fiz o universal peel aqui com o senhor, que é o peeling de fenol light também, que chamam, todo mundo me perguntava, o que que tu fez? Tu fez uma cirurgia plástica? Tu mexeu em alguma intervenção que tu está melhor e que a tua pele está boa? Não, foi só o universal peel. E é o que é o peeling? Que é muito suave. Que é um fenol a 30% suave, que não afasta de nenhuma atividade. Nenhuma. Dá uma descamação, não dói, não arde só um pouquinho. E o pior, sabe o que que é, doutor? Bom, o doutor já me conhece, ele sabe que eu tenho medo de tudo. E a gente não sente nada. Eu não me afastei. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou fazer, eu acho, uma cirurgia plástica porque eu tenho medo. E, então, esse tipo de procedimento, tu não precisa se afastar das suas atividades, tu não sente nada. Tu fica, tu leva uma vida normal, não é? Exatamente. E o outro peeling, obviamente, o peeling, que também é fenol. E que tem um resultado incrível. E que tem aquele mega resultado, te tira da atividade por 12, 13 dias. E a aplicação ao mesmo tempo do outro, não é? É, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Entre tudo, entre o preparo de pele e aplicação do peeling, colocação da máscara de gel, porque é uma sequência. Anestesia local, limpeza com acetona, passa-se o material fenol 88, fenol 88%, recobre com uma máscara, com um gel que solidifica com a secagem, a gente seca com o secador de cabelo, ela fica plastificada e vai pra casa. E daí fica de repouso. Fica de repouso por sete dias. Porque fica muito vermelho, não é? É, rosado. Fica de repouso por sete dias. Sim, mas o de fenol, o 90%, é uma única aplicação. Uma única aplicação. O universal peel, às vezes, tu precisa fazer mais de uma, não é? Até três aplicações. Até três aplicações. Aí, sétimo, oitavo dia, passa lá uma vaselina líquida, e cai toda aquela máscara e eu fico com o rosto jovem e corberrosa. Esse rosado vai sair do rosto. Sem ter pontos pra cicatrizar. Exatamente. Não é? Sem ter enchaço. Claro. Porque quando tu tinhas 20 anos, a gente não sabia o que fazer. A gente se atirava no sol. Se atirava no sol, passava o dia no sol. E não tinha nada... Passava até Coca-Cola. Não tinha nada bom pra passar no rosto. Hoje se tem. Hoje se tem. Se tem protetores de qualidade, se tem cremes de qualidade que vão evitar o reaparecimento dessa situação. E quando a gente faz o peeling 90%, a pele também, ela se... Se retrai. Ela se retrai, não é? Tem um efeito lifting bem... Incrível. Bem importante. Inclusive nessa região aqui, doutor, tá vendo? É, pega um pouco... É, pega um pouco... Consegue pegar um pouquinho de papada. Não é muito, gente. Não, eu digo de contorno aqui. Ah, contorno pega todo. Porque isso aqui também é uma coisa que incomoda, né? O contorno pega todo. E assim, ó... É uma satisfação que eu tenho tido, é que nós temos... Eu tenho um colega lá em São Paulo, que é o doutor Kakovics. Sim. O doutor Kakovics, que o Brasil conhece, que o mundo conhece. Desde que ele foi no Gugu, todo mundo... Exatamente. Todo mundo sabe o doutor Kakovics. Eu gosto muito, eu gosto muito, quando o Kakovics vai no Gugu e em outros programas de TV e mostra aquele peeling dele que é igual ao meu. Sim. É igual ao que eu faço. Nós começamos a fazer juntos. Só que ele, professor universitário e como tal, ele conseguiu uma... Uma visibilidade maior. Uma visibilidade muito maior. Então, cada vez que aparece o Gugu, o Kakovics no Gugu, dali em diante começa o telefonema e seguido de pacientes. Vou fazer um peeling agora, na semana que vem, com uma paciente de Brasília, eu já fiz várias de São Paulo, eu já fiz de Belo Horizonte, eu já fiz de Salvador, várias pacientes que ela vê no Gugu. Claro. Que tem uma repercussão muito grande. Que tem uma repercussão imensa. Até a gente estar no YouTube, procurem no Google, botem doutor Kakovics Gugu, programa do Gugu que vocês vão ver essas matérias que o doutor está falando. Então, o que acontece? O doutor Kakovics cobra uma fortuna pelo peeling dele. Elas ligam para lá e falam, ah, eu não posso fazer. Aí elas ligam para cá, ah, eu posso fazer. Vale a pena passear em Porto Alegre. Então, eu adoro o Kakovics. É isso aí. Doutor, muito obrigada por hoje. Você ficou com vontade de fazer, de rejuvenescer sem corte nenhum. Fazer um peeling de fenol light ou universal peel. Que, ó, gente, o resultado é incrível. Procurem no Google esses programas do Gugu com o doutor Kakovics, tá? Que vocês vão ver, assim, a diferença que faz. Parece uma mágica, a gente nem acredita. Mas como a gente vê pessoalmente aqui seguido na sala de espera, a gente sabe que... Os resultados são os mesmos. São incríveis, né? É isso aí, gente. Semana que vem nós voltamos direto aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27. Tante domande que vivono em me. Ritorno ai giorni passati trai campi que ormai protegono questa mia vita. Mas senza spiegarmi perque... Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Fora dela aqui no programa, a melhor, aquela que faz a moldura do nosso rosto, que é a Joselaine Bruno, que é uma experta em micropigmentação. A gente pode dizer que é melhor, né, Jo? Tu que está dizendo, Carmen. Não, mas eu digo, sou eu que estou dizendo. E eu estou dizendo porque eu faço com ela. A minha família inteira faz com ela. Jo, tem muitas pessoas que imaginam que para fazer uma micropigmentação, ou tu não tem que ter um contorno de sobrancelha, ou tu não tem que ter pelo. E não é bem assim, não é? Porque também tu desenha um formato bonito. A minha filha, por exemplo, que é uma menina nova, tem pelo, tem uma sobrancelha bonita, e ela faz a sobrancelha contigo, não é? Na micropigmentação, quanto mais pelinhos a pessoa tiver na sobrancelha, mais natural ela vai ficar. Porque aquele pelo vai complementar o trabalho. E a micropigmentação, ela vai fazer aquele fundo, né? Então, por isso que é micropigmentação, não é a definitiva, não é a tatuagem. Todo mundo me pergunta, ah, mas parece tatuagem, né? Eu digo, realmente parece, porque descende, né? É um equipamento onde vai uma tinta, onde vai uma agulha, onde vai penetrar na pele, mas a diferença é que é na primeira camadinha, é uma arranhadinha na superfície. Por isso que a durabilidade é de oito meses, um ano, dependendo da pele, da cor usada, da técnica usada. Isso tudo varia, que na avaliação eu já consigo passar pra cliente, né? É, mas isso é o método Joselaine e Bruno, que é bem diferente dos outros, não é, João? É bem diferente. Eu, por exemplo, eu não tenho quase nada de pelo. E tu sabe que isso é uma coisa assim que me incomoda. Sim. Mas eu sempre fui assim, desde novinha, não foi nenhuma coisa assim que aconteceu com a idade. Eu sempre tive pouca sobrancelha. E é impressionante, depois que a gente faz a sobrancelha, o quanto tu te sente assim com a expressão levantada. É como se tu tivesse feito um motocic, não é? Não, é. Tu te sente assim, parece assim, mas... O rosto fica mais bonito. O rosto, sinceramente, ele fica mais bonito, mais jovial, porque tu transmite, tu fala pelo olhar, né? É. Então, tem pessoas que eu desenho a sobrancelha, mostro uma desenhada e a outra não, e ela diz assim, Josi, parece que esse lado aqui tá lá no hospital. É. Porque a gente fica abatida. Abatida. E as pessoas não têm noção, antes de fazer uma avaliação, como pode mudar o olhar. Não, e mesmo uma sobrancelha com bastante pelos, ela nem sempre tem um formato bonito, não é, Jo? É verdade, por isso que tem toda aquela questão do desenho. É um percentual muito pequeno de uma sobrancelha linda, não é, bem desenhadinha. E eu acho tão engraçado que tem mulheres que gastam fortunas em procedimentos estéticos, às vezes até invasivos, não é? E às vezes o que tá faltando é apenas uma sobrancelha. É verdade. Não é? Mas não é verdade. É a mesma coisa, gente, que gasta muito dinheiro em plástica e não tem os dentes bonitos. Sim, e passa lápis a vida toda na sobrancelha. E passa lápis a vida inteira na sobrancelha, entra no mar ou numa piscina, sai completamente insegura porque foi lápis de outro. Pega a chuvinha. Toma o banho, sai com a cara, dorma de um jeito, acorda do outro. Não tem coisa pior, né? Não, com certeza. Eu não tenho mais esse problema. Nem eu. Desde que eu conheci a Jô, gente, não que eu não tivesse feito micropigmentação antes. Eu até tentei, mas a minha pele não segurava. Caía a casquinha, já ia toda a sobrancelha junto. Tem todo um segredinho pra não ficar com toda essa casca e não cair a cor. E pra você se animar a fazer a sobrancelha antes que chegue a época da piscina... Que já tá chegando, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Depois de setembro a gente já começa, não é? Jô, me diz uma coisa. Fez tanto sucesso aquela promoção do laser que eu acho que vamos continuar essa semana, né? Consegui mais uns vouchers. Não vou dizer quantos tem, mas são poucos. E todas que fizerem a avaliação e virem lá no espaço, agendarem agora, dentro do que eu ainda tenho de voucher, vai ganhar. Vai ganhar. Elas foram correndo, a semana foi... Tá, mas aí tem que fazer a micropigmentação? Tem que fazer a micropigmentação. Tem que fazer a micropigmentação. Mas se não fizer a micropigmentação, não puder fazer, tem um presentinho surpresa também. Ah, viu? Então olha aqui, ó. Vamos recapitular tudo. Se fizer a micropigmentação, vai ganhar um voucher pra fazer uma depilação a laser. É a sessão completa. Completa. Num único local, é claro. Não vão querer o corpo inteiro, né? Então, ganha uma depilação a laser, uma sessão completa. E se não fizer a micropigmentação, for no espaço, fizer a simulação, for fazer um orçamento, vai ganhar um presentinho, né? Porque a joia é demais, gente. Sempre. A joia é demais. Então, não espere. Ligue agora, que você vai ser muito mais feliz depois de uma sobrancelha feita. Parece mentira, né, Jo? É verdade. Mas a autoestima vai lá em cima. Hoje, nós aqui do Feminíssima estamos muito felizes porque nós queremos dar as boas-vindas a uma nova parceira aqui no programa, que é a nutricionista Elisa Pinheiro. Vai começar hoje aqui conosco, não é, Elisa? Muito obrigada. Super bem-vinda. Quem nos acompanha aqui no programa sabe o quanto nós somos rigorosos na hora de escolher os nossos parceiros, principalmente quando se trata de saúde. E a Elisa foi muito bem indicada. Ela veio com uma indicação maravilhosa. Então, a partir de hoje, a Elisa vai estar aqui conosco para dar dicas muito legais para vocês, não é, Elisa? Claro. Vamos falar de saúde, não é? Certamente. As pessoas, quando a gente fala em nutricionista, as pessoas já imaginam que vão fazer aquele regime, ficar com o corpo perfeito e não é muito por aí, não é, Elisa? Não, não necessariamente isso. O que a gente preza realmente é a saúde. A estética também nos ajudamos, porém, o meu foco principal é a saúde. A estética acaba sendo uma consequência, não é? Certamente. Quando você tem uma boa alimentação, a consequência é que você tem um corpo bonito. Com certeza. E a gente vai aprender a se alimentar com ela. Gente, vocês não sabem as receitinhas que ela tem, as dicas que a Elisa tem. Elas são maravilhosas. E também você vai nos dar indicações de lugares da sua confiança, que isso é importante, não é, Elisa? Certamente. Elisa, eu queria fazer o primeiro programa, a gente falando de um assunto muito importante, que é a vitamina D. Certamente, Carmen. Nós estamos aqui no Brasil, está tendo um déficit, isso já foi feito uma pesquisa, segundo o IBGE, que 90% da população está com déficit de vitamina D. E isso porque a população brasileira está tendo uma alimentação alta, um alto consumo, um exagerado consumo de açúcar, de sal e de comidas gordurosas. Não, e a gente come muito fora. Exatamente. Não é? E principalmente os fast foods, os alimentos ultraprocessados. A gente sabe que tem toda essa correria do dia a dia, porém como que a gente pode melhorar toda esta parte? E o que que influencia? Claro. Por que que é tão importante, né, nessa parte? É necessário, então, nós termos uma alimentação adequada, o brasileiro está comendo pouca fruta, pouco legume, pouca verdura. E isso é fundamental para a nossa saúde. Me diz uma coisa, Elisa, como é que a gente pode absorver essa vitamina D? Sim. Através do alimento, de suplementos? A vitamina D, ela de 10 a 20% é através do alimento. Nós temos alimentos fontes, como os peixes, o atum, o salmão. Porém, 80 a 90% é através do sol. E isso, como que a gente pode fazer? Deveríamos ficar no mínimo 20 minutos expostos ao sol diariamente. Tem pesquisas feitas, inclusive, aqui em Farroupilha, como no Rio Grande do Sul nós temos um inverno muito rigoroso e a gente não consegue ter essa exposição correta ao sol, nós temos uma pesquisa que deu mais ou menos uns 300 indivíduos e que deu um baixo índice de vitamina D. Então, foi necessário entrar com suplementação. Claro. E como que a gente faz essa suplementação? Se o sol é tão importante e o que acontece, por que ela é tão importante, essa vitamina D? Porque ela atua também na imunidade. Claro. E é por isso que nós temos no Rio Grande do Sul, nessa época, resfriados, gripes e isso influencia demais. Quando você está com uma baixa imunidade e uma alimentação que não está adequada, conforme fonte do IBGE, isso daí só vai agregando. Claro. E coloca junto. O estresse do dia a dia formou o que a gente precisava. Uma bola de neve, não é? Exatamente. Está ali prontinho para estourar alguma doença. E me diz uma coisa, Elisa. Na hora que a gente for tomar algum suplemento ou uma vitamina, não é? Para suprir essa falta, é importante a gente manipular em lugares de confiança, não é? Eu acho que isso é fundamental. É sempre bom a gente ter essa indicação, não é? Sim, certamente. Primeiro, a gente sempre solicita um auxílio de um médico, de um profissional, ou principalmente nutricionista, porque a gente vai fazer o inquérito alimentar. ver qual é a rotina, o que de fato está ingerindo na alimentação, a gente vai solicitar exame de sangue, que somente o exame de sangue é que vai dizer se o nível da vitamina D, por exemplo, está no nível correto, no nível ideal. Após esse exame de sangue, aí sim, o que que eu faço? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa de uma base oleosa, certo? E com isso deveria ser indicado nas principais refeições, no almoço e no jantar, onde a gente tem mais gordura. Porém, o que que eu faço? Como eu tenho a minha farmácia de confiança, que é o Ricardo, da fórmula ideal, que fica na Félix, a gente bolou, então, fazer gotinhas de óleo. Pode ser com óleo de coco. Que bacana! Que fica super saboroso e além de poder agregar mais coisas, ou pode ser com a base de óleo de oliva ou de girassol. E a gente pode escolher o que que fica melhor. Claro. E o Ricardo também, lá na fórmula ideal, ele tem um atendimento que a gente se sente em casa. Isso é importante, né? É muito bom. Porque isso aproxima e dá segurança pra pessoa que tá comprando. Na minha concepção, eu acho que a nutricionista, ela deveria fazer parte da rotina da gente como uma academia. Certamente. Porque é uma maneira de tu te alimentar melhor, de tu comer uma comida balanceada, não é? Com tudo que tu precisa. E de tu ter essa orientação, porque por isso que a gente acaba fazendo muita bobagem, acaba atraindo doenças que às vezes tu poderia ter evitado, não é? Então, não só pela questão do peso, mas também por uma questão de saúde, principalmente. E é por isso que ela está aqui conosco a partir de hoje, pra dar dicas maravilhosas, não é, Elisa? Certo. Pra indicar lugares que são da confiança dela, que eu acho que isso é muito importante. E isso a gente lida com muita responsabilidade aqui no programa. E eu vou querer uma coisa, Elisa. Conta, cara. Que a gente vai marcar em alguma gravação. Porque eu almoço fora todos os dias, um dia tu vai comigo no meu restaurante. Combinado. E daí a gente vai fazer uma gravação lá, pra falar dos alimentos, o que é bacana, como é que a gente deve servir. Porque a gente entra nos restaurantes, restaurantes bons, não é? E tu vê coisas maravilhosas e a gente fica seduzida a comer muita coisa. E a gente come, principalmente pelos olhos. E a culpa não é porque a gente come fora, é porque a gente não sabe se alimentar. Sim. Tu vai comigo um dia, vamos comer. Combinado. Não é? Não é? Conto contigo semana que vem. Certamente. Então, ó. Está apresentada a nutricionista Elisa Pinheiro, que a partir de hoje faz parte aqui do Feminíssima. E que toda semana vai dar dicas super bacanas pra você. E você que está procurando mais saúde, uma qualidade de vida muito melhor, ó. Telefona pra Elisa. Pra ter todas as dicas pra levar uma vida muito mais saudável e pra evitar muitas doenças. E pra gente envelhecer com muita saúde, não é? Porque o importante é ter saúde. Certamente a longevidade. A saúde é a coisa mais importante nessa vida. E a Elisa está aqui pra isso. E não é melhor a gente envelhecer com saúde, com a longevidade. Toda vez. Aumentar, porque vem vindo a... Evitar muitas doenças, até de degenerativa. A gente é o que a gente come. É bem isso. E tudo isso reflete na estética, na pele, na tua saúde, na tua disposição, na tudo. E a gente vai aprender tudo com ela aqui. Não, ao máximo. Elisa, super bem-vinda. Obrigada. Adorei te ter aqui. É de coração mesmo, porque ela é um amor de pessoa. Ela passa muita confiança, muita segurança. Semana que vem ela está de volta aqui conosco. Hora de transformação às cegas aqui no Gilson Colares. Não é, Gilson? Não é, Gilson? Mais uma vez, né, Carlinhos? Você sabe o que é transformação às cegas? A nossa modelo não vê nada. Ela só vê na hora e ela não sabe nem o que vai ser feito. A nossa modelo hoje é a Bete Menegasso, que é uma querida e que está sempre pronta para mudar, não é, Bete? Sim. E está confiando em mim, né, Carlinhos, aqui nessa... Tu não sabe o que vai ser feito, não é, Bete? Não sei. Ela não sabe o que vai acontecer. É, mas ela sabe que ela está em boas mãos. Com certeza, em boas mãos. Então, ó, essa transformação é para você que está aí do outro lado e que não tem coragem de mudar e que precisa só dar um empurrãozinho. Para se inspirar. É, tu que vai dar, hein, Bete? Vamos. Então vamos lá. Bom, transformação feita. Eu também já aproveitei o intervalo, ó, e fui lá para fazer um babyliss com a Lili. E agora a gente vai ver como é que ficou. E daí, Bete? Estou ansiosa. Não viu nada, né? Não vi nada, mas tenho certeza que ficou bom. Então, ó, fecha o olho. Fecha o olho. Vamos para cá e sobe quando eu mandar. Pode ser? Pode. Um, dois e... Vai! Nossa, que lindo! Ai, amei, 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 amei. Que gostoso. E daí, Bete? Gostou? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Lindo, lindo, amém. Olha aqui. Agora vamos virar. E daí? Amém. O lindo, maravilhoso, amei. É bom fazer uma transformação, né? Olha, a gente se sente leve, se sente feliz, alegre. Renovada, né? Renovada e nas mãos de um ótimo profissional. Ai, Bete, ela esqueceu de dizer também, de uma excelente apresentadora. Isso, isso, excelente apresentadora, programa. Modesta. Modesta, mas ótima também. Então, gente, a Bete já é uma amiga antiga minha. E pra quem nos acompanha há muitos, muitos anos, a Bete já foi uma transformada minha. Eu acho que faz uns oito anos, né, Bete? É, uns oito anos. Muito tempo, né? Então, a gente tem essa liberdade pra brincar. Com certeza. Foi incrível. Ele arrasou mais uma vez, aliás, ele sempre arrasa, não é? E a gente se colocar nas mãos de um profissional, que a gente sabe que não vai fazer loucuras na cabeça da gente, não é, Bete? Que ela poderia estar com o cabelo vermelho, com o cabelo azul, e tal. Ela confiou assim plenamente, né, Carla? Ela confiou plenamente. As cegas mesmo, né? É isso aí. Eu não disse absolutamente nada do que eu ia fazer, ela só sabia que seria um cabelo mais curto, mas não o estilo de corte, eu não disse nada, né? Claro. Mas eu adequei o corte justamente ao formato de rosto. E também a atividade profissional, que ela tem que estar sempre empregada, não é, Bete? Todo estilo de vida. E que ela vai cabelo não tem casa, não é, Gilson? Então não é só aquela coisa da moda, né? Como a gente acabou de falar, como disse Chanel, a moda passa e o estilo fica. É isso aí. Visagismo é estilo, né? Então assim, ó, gente, super convidadas já pra se animar e vir fazer uma transformação, e começar um novo ciclo na vida, não é, Gilson? Aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Betinha, adorei te ver. Ai, obrigada por ser. E hoje a gente tem que matar uns cafés, botar as fofocas em dia, porque aqui não tem tempo. E semana que vem, mais Gilson Colares pra vocês. Carmen, não esquecendo que a maquiagem passou pelas mãos da Dani, a Dani Cerva, nossa top maquiadora. Que é uma maquiadora leve, dia a dia, colocou um cílio postiço só pra dar um corte, né? Que dá todo real, se não é? E ó, batonzinho mais boa. E que essa maquiagem tinha que ser colada na gente, né, Bete? Eu tinha que ser, pra nunca perder, né? Com certeza. Semana que vem a gente volta direto daqui. Hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, nós vamos falar sobre lipoexpiração. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma lipoexpiração e achar que com a lipo ela tá protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. O cliente tem que ajudar quando faz uma lipo, não é? É. Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma lipoexpiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver, eu sempre faço a pergunta. O teu peso está estável, tu tá emagrecendo ou tá engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que tá emagrecendo, muitas vezes, a gente, eu digo pro paciente, olha, vamos esperar, tu tá emagrecendo. Vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque, eventualmente, alguma zona que a pessoa tá querendo aspirar, dali a dois, três meses nem vai precisar, tá? Ou vai sobrar pouquinho, então a gente vai transformar uma lipo que ia ser uma lipo média em uma lipo pequena. Vale a pena. Então, se o paciente tá se cuidando, começou a cuidar da alimentação, tá fazendo exercício, tá num processo assim, por um rearranjo da vida, tá conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável. Então, é um peso que ela vai conseguir manter. Esse é o tipo de situação. E muitas vezes sobra um pouquinho. Agora, usar lipo de regime, pra ir lá tirar, como se fosse um regime, não é esse o objetivo? Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que tá com um peso estável, é o momento de se fazer lipo. Um peso estável razoavelmente adequado, tá? A gente falava, se a pessoa tiver num estável muito alto, a gente vai pedir pra ela emagrecer. Aí, a lipo não tá indicada, tá? Se é um estável, a pessoa não tá má, mas também não tá muito obesa. E ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo. A gente diz, olha, vai se tirar o conjunto de regiões onde tem uma gordura localizada, e vai ter o resultado da lipo. Claro. Normalmente, a gente faz um paciente com peso estável, tá? O problema é aquela paciente que tá engordando, tá? Ano após ano, ela tá com um aumento de peso, e ela resolve fazer uma lipo. A gente vai acabar fazendo a lipo. Então, vai ter um grau de resultado, e o fator que tá levando essa paciente a engordar não foi removido. Uh. Então, assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso, e vai prejudicar o resultado, e ela vai continuar engordando, tá? Então, assim, a gente lida muito com esse tipo de situação, e a gente tenta mostrar para a paciente que ela tem, no mínimo, estabilizar o peso dela. Tá? Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso não pode fazer lipo. São os pacientes que a gente mais faz lipo, tá? Mas ela precisa, no mínimo, estancar esse processo de ganho de peso, porque senão, ela vai entrar numa curvatura de ganhar peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo, esteticamente não vai ficar legal, porque ela vai começar a acumular muita gordura em outras regiões. Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela, vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha, e com o braço grande, papada grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes que ficam repetindo, repetindo lipo, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja com o peso adequado. Não precisa ser o peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido. Claro. Porque senão, assim, ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso, a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado, às vezes, na cabeça da paciente, ela está buscando um resultado, e se ela continuar ganhando, às vezes, ela não vai ter. Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada. Mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita de lipoaspiração, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, que é aquela gordura que é lipo, não tira. Então, a pessoa vai ficar sem nenhum pneuzinho do lado de fora, e com a sensação de ter estômago, de ter barriga, porque aquela gordura visceral continua aumentando. Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente para a limpeza, não tem jeito. Então, é muito comum. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o que a amiga fez, ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha com endocrinologista, endocrinologista que a gente trabalha com endocrinologista. Tem casos onde, nitidamente, o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico. Não é ali que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações, não. Às vezes, a pessoa está satisfeita com o corpo, ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordurinha embaixo do umbigo, ou com falta de cintura, e aí a lipoaspiração entra e vai deixá-la bem. Às vezes, ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ficam em lugares que estão... Ela está bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas incomodando, e esse paciente vai se beneficiar muito com uma lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes, a pessoa é até magra, mas a gente, quando chega na meia-idade, você engorda nos lugares errados, você deposita gorduras nos lugares errados. Às vezes, é muito comum também, a pessoa acumula gorduras em locais que dizem, mas esse lugar eu não consigo tirar na academia, tem que ter de tudo, não sai. Ou a pessoa está num peso estável bastante tempo e aquela gordurinha está ali, ela não aparece, se eu não fizer alguma coisa, ela não vai sair. A lipoaspiração é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada. A gordura já é a gente vendo, a gordura localizada em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Aí entra os colegas da endocrinologia para ver o que está acontecendo. Exatamente, não existe milagre em termos de peso, lipoaspiração, medidas, a coisa tem que estar dentro do mundo, num contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vai durar. É isso aí, semana que vem, mais Dr. Carlos Quillen para vocês. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutora Catra Itapia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your clothes. It's not about your makeup or how you try to shape her. Take these Tyson paper dreams. Hora de dica da fábrica dos óculos. E hoje eu tenho duas dicas super bacanas pra vocês. A primeira é para os homens. Afinal, os homens também querem estar estilosos com seus óculos de grau. E eu vou apresentar pra vocês uma marca masculina bárbara chamada Kitchard. Que é uma marca que traz óculos super estilosos para homens assim que são fashionistas, que gostam de um óculos bacana. Então, ó, gente, essa marca tem armações maravilhosas para os homens. Chegou aqui em primeiríssima mão na fábrica dos óculos. A um custo muito bacana e que deixa qualquer homem, ó, super moderno. E a segunda dica são as lentes mais transparentes. Olhem aqui, gente. Isso aqui está super em alta na Europa, nos Estados Unidos. E o Brasil já está assimilando, já está usando também, que são essas lentes mais clarinhas, ó, com o olho aparecendo. E eu tenho esses óculos aqui da Carmin, que tem uma lente já mais clara, tá? Que são super bacanas. Tem também com a lente rosa. Ó. Senão é bárbaro. E eu separei esse outro modelinho também, que eu gostei muito, que é uma lente rosa mais clarinha. Não são lindos? Pois é. Essas e outras opções você encontra aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que possui laboratório próprio, que conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. E que tem as melhores marcas com os melhores preços. Não conhecem ainda a fábrica dos óculos? Vem aqui na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, que é uma quadra da Benjamin Constant. Você vai encontrar isso aqui e muito mais. Oi. 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 Oi, gente. Tudo bem? Então, depois de muitas viagens, aquele vai e volta, meia rouca, tá? Tô aqui de novo, vou falar um pouquinho mais do RAG, e as novidades que estão surgindo. Bom, tô chegando agora de São Paulo, uma maratona que eu fiz entre reuniões, treinamentos, e também, propriamente dito, dois novos cursos. Duas grandes novidades, trazendo como novidade pra vocês pro Rio Grande do Sul. Estou complementando a linha da botânica mineral, que eu já fazia o uso, junto com o método Raghara, pra aqueles resultados surpreendentes que nós temos, né? Da pessoa realmente derreter nas nossas mãos, e a gente sentir efeitos a nível de flacidez, tecido alto e solar. Tô trazendo uma nova técnica que se chama Estriorte. O que é o Estriorte? O Estriorte é uma técnica que vai eliminar realmente de 80% até 100% as estrias brancas. Claro que tudo merece uma avaliação, nós vamos passar por um processo de anamnese, né? Onde a gente vai ver realmente as condições e o que gerou aquela estria. Mas o resultado é surpreendente. Vocês vão, inclusive, assistir um videozinho de como é feito. Não dói, tá? Não dói mesmo. Um processo... Sabe aquele processo, assim, que a gente leva um chupãozinho no pescoço do namorado pelo atrito? É isso que eu vou fazer com vocês. Seja bumbum, peito, braços, extremidades, ou por obesidade, ou por algum excedente em exercícios, que cria uma hipertrofia muito grande, e as fibras de colágeno acabam se rompendo naquela região, eu vou conseguir recuperar esse tônus de vocês. Nós vamos fazer a preparação com o nosso queridinho, né? Método Hagihara, gente. E vamos também trabalhar com sucção e produtos específicos para a recuperação daquela área. o sucesso e a satisfação pessoal de vocês. Vocês sabem que eu cuido muito disso. Eu só vou indo de cliente em cliente e vão me dizendo, né? Vou te assistir, vou te assistir. Te assisti ontem. Enquanto eu estou no ar, o telefone passa o tempo todo tocando. Sempre peço um pouquinho de paciência. À noite eu vou responder vocês. Mas durante o dia, realmente, minha agenda é um atropelamento. E quando eu estou com vocês, eu estou com vocês. Então, vamos conferir os resultados? Vocês vão ver fotos de antes e depois. E vocês também vão fazer um acompanhamento do vídeo que está no ar. E o resultado, a gente vai vendo a resposta metabólica de vocês durante esse prazo de 21 dias. Eu não vou abandonar vocês. Não vou atender e vocês voltam em 21 dias, não. Nós vamos fechar também como pacote de atendimento. E nós vamos, aos poucos, conforme nós vamos fotografando, vocês veem ao meu encontro, vocês vão ver o resultado notório. Ele fica uma feridinha. É bem o chupãozinho, tá? Ele fica aquela feridinha no local com aplicação de produtos home care que vocês vão fazer uso. Gente, já imaginou? Sabe aquela barriguinha murcha de balãozinho? Nunca mais. Sabe aquela pessoa que foi buscar a sua autoestima, colocou uma prótese de silicone? E quando ela se vê, vai passando o período de cicatrização da prótese e a pele não aguenta o peso que foi colocado e aquela fibra de colágeno se rompe e o peito fica cheio de estrias, vocês estão com o peito lindo, mas ao mesmo tempo se sentem, como se diz, desconfortáveis em colocar qualquer tipo de roupa porque as estrias são vermelhas. Essas, então, 100% de recuperação. As brancas, que já passaram por muito tempo, essas é que vai demorar um pouquinho mais. Por isso que a gente precisa de um período maior de restabelecimento. Enquanto isso, nós vamos fazer o uso da nossa corrente. Vamos continuar fazendo a bioeletroestimulação, vamos continuar trabalhando o tônus muscular de vocês e vocês vão me auxiliando no home care em casa. É importantíssimo. 70% do meu atendimento é de responsabilidade de vocês. O resultado final. Vocês vão tomar um colágeno hidrolisado. Nós vamos ter todo um suporte nutricional junto. Então, é uma série de acontecimentos junto com o nosso querido Raghara e nós vamos devolver o tônus muscular. Além de sumir com nossas estrias. Tem coisa melhor que isso? Eu estou, assim, muito envaidecida porque apesar de tantos... porque é muito atropelado realmente meu dia a dia, principalmente fazendo dois estados por final de semana, chegar com essa novidade para o Rio Grande do Sul. Segunda-feira agora, passei por mais um workshop no Espaço Abalone, no centro de Porto Alegre. 16 pessoas. Está começando a agitar o Rio Grande do Sul. O pessoal do interior, perto de Santa Catarina, está vindo até o espaço. E eu só tenho que dizer o quê? Gratidão. Por quê? Porque vocês estão começando a pensar como profissionais buscando recursos de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma de eletroestimulação simples. Como eu falo no curso, nós temos um grande diferencial nas mãos. Nós temos hoje o que ninguém tem, que é o toque bioeletroquântico. Então, é uma associação de procedimentos que fazem com que eu tenha uma clientela enorme e eu quero passar essa clientela para vocês. Porque eu preciso de gente que tenha meu treinamento e que eu me sinta segura para que faça o mesmo atendimento, o mesmo carinho, o mesmo toque no pessoal, no público, vocês que estão me assistindo e tenham aquele resultado real. Porque eu participo de diversos grupos. São grupos globais do método Hagihara. E nesses grupos, o que eu sinto? A dificuldade das pessoas de saber fazer o uso correto das correntes. Então, o Espaço Abalone está à disposição de vocês. Eu quero vocês seguras. Eu quero vocês gerando resultados. Eu quero vocês no mesmo propósito que é o foco da empresa. Que é realmente fazer a mudança de vida. Mudar a profissão de vocês. Mas de uma forma segura. Porque o método Hagihara, ele por si só, se você não souber fazer o uso correto das correntes, o que vai acontecer? Nada. Ele simplesmente não acontece. Ele simplesmente não aparece. E é onde o profissional frustra, o cliente frustra, e não é o que nós queremos. Então, vamos se informar. Vamos mudar a vida das pessoas. Eu estou aguardando vocês, profissionais de atendimento. Mas, em relação à minha clientela, estou com muitas novidades. e novidades maravilhosas. Na próxima gravação, nós vamos fazer ao vivo esta linha da Stryorch, associado ao método Hagihara. E tem mais novidade. Que se chama Lipoescultura Gessada. Que realmente é transformador no corpo de alguém. Eu estou aguardando vocês. hoje o programa vai ficando por aqui, não é, Ana? Mas estava bom, né? Estava ótimo. Pois é. Eu que dou as dicas, acabei pegando uma dica. Adorei essa. Porque eu vou agradecer. Eu quero, então, agradecer aos meus apoiadores, a Joselane Bruno, que faz a minha micropigmentação, o Dr. Carlos Cuivin, que faz o meu Botox, o Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica, e a equipe maravilhosa do Gilson Colares, onde eu me cuido, e também faço o meu Jet Bronze, o meu Medic Tan. Semana que vem, a gente tem um novo encontro. E eu acho que, para finalizar o programa, a gente vai passar esse spray aqui no cabelo. Porque acabou o programa, a gente pode dormir amanhã, o cabelo vai estar inteiríssimo. Com a Eudora, é claro, né? Ó, sempre. Eudora, é claro. Eudora, é claro. Eudora, é claro.